Já o Ipatinga Futebol Clube apresentou o elenco e os uniformes. O presidente do Tigre, Nicanor Pires, disse que o departamento jurídico do clube tem trabalhado para que o time entre em campo no domingo sim, contra o Vila Nova. A estreia do clube ipatinguense está marcada para domingo, em Nova Lima, às 4 horas da tarde.